Existem aquelas plantas, aquelas cultivares mais antigas, tal, que todo mundo deve conhecer, que eu chamo plantas coringas. Por quê? Porque elas sempre estão lá. Você implantou num canteiro, ela vai crescer, florescer, vai morrer, e aí no ano seguinte, naquela mesma época, ela vai brotar novamente e vai florescer novamente. Então, um caso típico aqui é o flocos, por exemplo, flocos drumone. Uma planta maravilhosa, rústica, nunca tem doença e está aí. Mas ela tem a vantagem de ela brotar, germinar, várias vezes por ano. Se você plantou ela, por exemplo, em abril, ela vai dar dois, três ciclos até ela entrar no verão e aí ela não vai brotar. Mas até lá, ela vai dar uns dois a três ciclos. Então é fantástica. Isso é apenas um caso.